O regime norte-coreano assume o fracasso da Operação Fogotão. Desafiando a comunidade internacional, a Coreia do Norte decidiu lançar o Fogotão destinado a comemorar o centenário do nascimento do fundador do país, Kim Il-sung. Pyongyang afirmava que a operação serviria também para colocar em órbita um satélite, mas a comunidade internacional suspeitava da existência de intenções bélicas neste projeto. Os grandes países como Rússia e Estados Unidos só conseguiram o lançamento de satélites depois de muitos anos de ensaios. Estou orgulhosa que tenhamos tentado de lançar este satélite. O êxito e o fracasso são a mesma face da moeda. Apesar do fracasso ser um alívio para a comunidade internacional, está a ser visto como uma derrota para o novo líder da Coreia do Norte. É por isso provável que Pyongyang tente um novo lançamento muito em breve. Entretanto, o líder comunista contenta-se de inaugurar estátuas.